E aí família, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje trazendo para vocês o PUBG Mobile mais uma vez aqui no canal. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre a nova atualização, a 2.9, que tem como tema Reino Congelado. E mais uma vez vou estar jogando o modo Metro Royale, que é um modo à parte do Battle Royale, aonde você tem que sobreviver. Você vai entrar em uma partida com armamento, igual eu estou aqui, pode entrar com diversos tipos de coisa, capacete, colete, uma arma mais forte, munições, enfim, entre outras coisas. Ou também pode entrar sem nada na cara e na coragem e tentar sobreviver. Perfeito? Eu vou começar assim, com a M4, capacete 3, vou também com um colete, uma arma reserva e tentar sobreviver. Esse mesmo armamento, 2M4, capacete 3, colete 3, levando uma mochila um pouco menor e vou tentar a sorte sobreviver. Então vamos nessa, vou no primeiro mapa. Beleza. Ih, rapaz, essa arma está com pouca munição, hein? Hum, rapaz. Vamos nessa. Em mais uma aventura, o objetivo do jogo é o seguinte, entrar aqui, eu tenho X de tempo para ficar, e eu tenho que sair vivo, conseguir as coisas, e com essas coisas eu posso vender, ganhar dinheiro e comprar outras coisas melhores. Vambora, vambora, espera para começar, daqui a 10 segundos. Começa. PUBG Mobile. É, galera, joguei muito PUBG Mobile, hein? Vamos lá. E começou. Eu tenho ali, ó, o tempo para sair. Na verdade, fica ali perto do mapa, né? 29 minutos. Eu vou adentrar... Nesse local. Para ver se eu encontro alguma coisa. Daqui a pouco aparece alguém aqui, ó. Primeira pessoa, ver se eu acho alguém. Ih, eu estou com munição de 762? Hum, eu vi com munição de 556. Olha lá. Opa! Toma também! Ah, aí não, né? Ah, munição de 556. E um din-din. Agora tá ficando legal. Tá ficando bacana. O que tem na caixa aqui. O bom é lutear tudo que você puder pegar aqui, né? Coisas valiosas. Leva que é bom para vender. Ó, achei aqui um punho. Já vai para a arma. Aí, ó. Vários acessórios. Mais 556. Ok. Não gostei, as meias. O que tem que... Opa! Tem uma caixa grande. Uma caixa bem grande. O que tem de bom? Chave de carro. Vale 5200. Vou pegar porque é 5 mil, né? Ia achar algo valioso aqui que... Né? Seja... Bem interessante em relação ao financeiro. Vou ir para o lado, ó. Eu estou com 148k. Dois abates. Ó, falei e apareceu. Tem processador. 13 mil. Bora. Vamos... Sair daqui. Nossa, que é para lá. Ah, tem uma passagem aqui também. Então, beleza. Aqui já foi, né? Esse é o mapa. Eu ia jogar o outro, só que o outro... Estava demorando um pouco para encontrar a partida. Matchmaking, né? Então, eu resolvi jogar esse aqui. Apesar de ser um jogo... É... Mais antigo para o Bitmobile. Ele é bonito, né? Pelo tempo dele. Aquela época, né? Ele foi lançado em 2017. É um jogo bem... Bem bacana. Vamos descer aqui também. Poder achar uma WM daqui, da vida, né? É interessante o Sniper. Tem bastante casa aqui para pegar, ó. Oi! Oi! Opa! Meu camarada. Isso está bem bruto, hein, meu irmão. Ó. Que isso. Os caras estão meio... Bem forte aqui, hein? Os carinhas um pouco mais fortes, mais resistentes. Munição de 5, 5, 6. Tá de shotgun. Se pegar... Já é o... Shotgun deve estourar o colete, né? Tem a caixinha aqui. Vamos abrir a caixinha aqui. Aquilo ali. Depois eu vou ver. Energeticos. Eu estou com 4 penquilhas ali, então... Tá suave. Aqui é besteira. Deixa eu abrir essa caixinha também. Opa! Foi eu que andei? Ou tem alguém andando aqui? Ó. Tem alguém aí fora, mano. Na casa aqui. Alguém andou, hein? Ó, não fui eu. Na frente. Tá bom. Vai nessa. Vai nessa, ó. Tem um... Tempo ainda para sair. Vou tomar dano? Deixa eu ver. Beleza. Deixa eu usar essa aqui. Aí já... Minha vida vai subindo, né? Maravilha. Uma faquinha aqui. Uma daga. Ah, lembrando também que tem um... Né? A passagem subterrânea lá na frente, ó. Vou marcar. Eu vou mostrar para vocês quem não viu no outro vídeo. É da hora. Dá um medo. Entrou ali, meu amigo. Hã. Aquele medo danado. Tem também o Boy. Só que o Boy ainda não consigo eliminar ele. Porque o Boy é muito forte. Tem que entrar aqui com mais... Que? Meu Deus! A de Winchester. Caraca, meu irmão. Cara, parece do nada. Para dar um susto. A extração... Onde eu posso sair... Fica aqui, ó. No cantinho. Perto do... Porto de retorno. É o ponto de retorno. E Camp 3. Ali que é minha passagem. É aqui onde fica o Boy, ó. Esse pontozinho... É... Círculozinho ali. Escuro com o X vermelho. Ali que fica o Boy. O Boy é... Severo. O bicho é bruto. Aqui, ó. O Boy fica aqui, ó. Ó os carinha lá. Protegendo o Boy. Os capangas do Boy é de boa. De eliminar. O ruim é o Boy. Com as armas fortes. Muito colete. Muita vida. Hã. É difícil. Difícil de matar ele. Opa. Opa. Ó. Tá me vendo, cara. Daqui. Ó lá. Vazou. Oi, mano. Tomou um cascudo. Va... Opa. 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 Tá de brincadeira, não. Opa. Opa. Acho que ela tá de brincadeira, não, mano. Olha lá, ó. Fica de graça. Pra tu ver se não vai tomar uma. Toma. Fica de graça. Quero fazer gracinha com o M2 Games. Deixa eu... Colocar aqui. Ah, mano. Mexe o meu saco, não. Que eu quero ir embora. E tá mandando bala pra cá, hein. Vou passar pelo túnel. Aí no túnel... Ah, tá. Tem outra estaçãozinha lá no finalzinho, ó. Lá em Outpost. Então eu vou entrar aqui. A parte de baixo. Vou pegar o carrinho. Tem um carrinho ali. Um... Trilho. Fazendo o carrinho e vai embora, mano. Sai lá do outro lado. Modo rápido. Vamos descer aqui, ó. No subterrâneo. Vamos ver aqui. Deixa eu carregar... Deixa eu andar municiado aqui bonito. Tem que andar legal. Se não... Ó. Já vai escurecendo, meu amigo. Sente o drama, ó. Sente o drama. Vai ficando maneiro, ó. Não vê nada, mano. Dirigir. Maneiro. Uh. Ruim ter alguém esperando ali. Você... Ó. Tem. 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 Tem passos. Ei, ei, ei. Ah, a mira é da hora, cara. Olha a mira. Ei, ei, ei. Tem mais um. Ah, a mira é... É visão noturna, cara. O que eu tenho aqui, mano? Aí. Pronto. 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 Cara, que da hora, mano. Olha. Olha. Tem uma vantagem legal aqui no escuro, hein. Usando essa mira. O que que tem aqui? Vamos pegar aqui. Agora podemos... Subir. Vamos voltando, Paulo. Não, rapaz. Tem que ir pra lá. Tem que ir pra cá, ó. Pra lá, rapaz. Isso. Bora, let's go. Atravessar aqui. Ir lá pro... A estação. Agora sim, eu vou subir. E vou... Sai daqui. Pronto. Doze abates. Novos inimigos chegarão em campo de batalha após cinco segundos. Então, tá? Inimigo nos invadiu. Eliminus. Tá ok. Eu fui, hein, meu amigo. Eu fui. Opa. Opa. Não pega, mano. Opa. Olha só, olha só, olha só, cara. Tava do meu lado aqui, eu não vi. Quase que eu fui, hein. Quase que eu vi a luz. O cara do meu lado, mano. Tribe. A tribo. O nome do meu lugar, tribo. Opa. Que isso? O meu jovem. Então, um pouco resistente, hein. Queria te falar, não, mas você é um pouco resistente, hein. Vamos embora daqui. Ah, tá em cima. Ah, tá em cima. Olha lá. Bora. Pegou no coco. Fez. Spring. E a nuvem. Parece uma tartaruga. Bora pra estação. Tô chegando a 400 metros. E é isso. Então, sobreviveu aqui, você consegue, né, manter as suas coisas e consegue levar o que você pegou aqui. Aí, se você faz dinheiro, compra mais coisas e assim vai. É óbvio que, conforme você vai subindo, vai aumentando a dificuldade, né. O nível vai ficando mais complicado. Let's explore. Vamos chegar na extração. Extração, essa formacinha aqui verde, é onde eu consigo sair da partida. Let's go. Maravilha, hein. Sucesso. Bom demais. Aí, sim. Vai esperar o tempo. Vai extrair. Ou não posso usar essa extração. Nossa, mano. Eu acho que essa extração... Ah, tá. Esqueci de apertar e voltar. Tem que apertar e voltar, senão não vai sair. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal. Aquelas coisas pra permitir o game. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Falou. Falou.